Quem tem mulher que namora, quem tem bonita do amor Quem tem a roça no mar, tu me chame, te vejo amor Eu tiro a roça no mar, tu soa, tu me olha Eu morro e toque a dor, eu gosto ele mais fora E a mulher matura dele, eu gosto ele mais de glória Eu peguei o reino, eu senti no fundo de uma pressão Tem muita sobra em franqueira e tem violência O prisioneiro inocente, eu arranjo advogado E a sobra em franqueira e o doce, eu laço no braço E o tio dele em franqueira, os meus versos estão quebrados A história deoria e a cidadran E a de hoje western A história deoria e a de novo A história deoria e a de novo A história deoria e a de novo Baila meio primas doce, eu dar uma foi Naço para a sua asc hela o chá, o reino, a sushila. Não gostar, ninguém confessa, é o brasileiro que brilha. Quero ter cabra de tempo, pra fazer outra brasileira. Quero ter cabra de tempo, pra fazer outra brasileira. Quero ter cabra de tempo, pra fazer outra brasileira.